Ai meu Deus, Annabelle fugiu! Segundo um relato que correu mais rápido que rastilho de póvora e deixou uma galera se borrando de medo, a boneca Annabelle, que inspirou os filmes da franquia desse mesmo nome, teria desaparecido do Museu Paranormal do casal Warren, local onde ela ficava presa em uma caixa de vidro cheia de avisos dizendo pra não abrir, não tocar e o escambau. Pois segundo a história, a boneca abrigaria algum tipo de espírito. E antes de continuar, eu já aproveito pra te convidar rapidamente a se inscrever e ativar as notificações se você for um amante dos mistérios e curiosidades do nosso universo. E se você gostar desse vídeo, eu peço seu apoio curtindo e compartilhando pra todo mundo ficar sabendo dessa história. Muito obrigado e vamos em frente! No ano passado, quando Lorraine Warren, a última remanescente do casal investigador de casos paranormais que capturou Annabelle, faleceu com um longo ato que a boneca havia mudado de posição dentro da sua redoma de vidro. E isso já deixou a rapaziada de orelha em pé e de olho na de pano. Mas como não aconteceu mais nada de lá pra cá, e a gente tem mais um milhão de coisas pra se preocupar nesse ano, a maioria de nós acabou esquecendo dela até hoje, quando a história da sua fuga explodiu a internet. Annabelle teria fugido do Museu Oculto dos Warren, na cidade de Monroe, nos Estados Unidos, onde ficava exposta. Mas pessoal, podem ficar tranquilos que isso não passa de conversa fiada. Alguém lançou esse caô no Twitter e uma galera embarcou e já deu maior crédito. E olha só a proporção que a história tomou. Hoje só se fala da boneca de pano possuída. O que aconteceu de verdade foi que a Warner Bros, que é a detentora dos direitos do filme Annabelle, fez uma brincadeira com a boneca na quarentena, onde ela apareceria fazendo várias coisas com o passar dos dias. E no final, ela sairia de carrinho pra dar um rolé de máscara e tudo. É muito provável que foram brincar com isso no Twitter e a parada tomou uma proporção surreal. E muita gente acreditou que a boneca Annabelle tivesse fugido de verdade. Mas a verdade é que a boneca original, que por sinal não se parece nem um pouco com a que eles fizeram pros filmes, está bem segura no mesmo lugar de sempre. O Museu dos Warren. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do vídeo feito pela Warner, que gerou todo esse boato pra quem quiser assistir, beleza? É só clicar. Mas antes de ir lá, me conta aqui nos comentários, você estava sabendo da história da escapadinha da Annabelle? Você acreditou em algum momento que realmente poderia ter acontecido? E você acredita que existe algo de sobrenatural nessa boneca ou acha que é história pra vender livro e filme? E conta a sua opinião aqui nos comentários. Família Inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.